Irmãos e irmãs, A liturgia de hoje convida-nos ao segmento do Mestre, renunciando a nós mesmos, mostrando a fé pelas nossas obras e, principalmente, tomando a sua cruz do amor sem medidas. Iniciemos esta celebração cantando. Hoje eu vim pude louvar a Deus Em nós agora vira o Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Hoje é tempo Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora vira o Seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Vem cantar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar E eu quero saudar A todos que estão acompanhando A todos que estão acompanhando pela TV É Paraná A partir da É Paraná TV Evangelizar E todas as TVs irmãs Rádios irmãs A partir da Renova SM Filhos queridos Nós vamos celebrar no Senhor A você que está em casa A você que está aqui Nós vamos louvar o Senhor E exaltá-lo na Eucaristia Vamos juntos Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar E juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus Que é nosso Pai De Jesus Cristo com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Para bem celebrarmos esta Eucaristia Mergulhemos na misericórdia do Senhor E vamos juntos Colocar diante dele a resistência que temos Uma resistência em seguir sua lei e seus preceitos Tão claramente expresso na sua palavra Pois a palavra de Deus é lei, é liberdade A palavra do Senhor é a transformação de nossa vida É conversão, é mudança O projeto de Deus Que Jesus tenta nos explicar Às vezes por parábolas Pela dificuldade que temos de compreender Comparando ao grão de mostarda Ao fermento Comparando como Alguém que sai à busca da ovelha perdida Esse é o reino dos céus Mas apesar de toda tentativa de Deus Principalmente no seu amor e morte Morte de cruz e ressurreição Nos mantemos indiferentes Pela nossa resistência e indiferença Ao amor revelado de Deus Nas sagradas escrituras Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós E nós vamos glorificar a Deus Tem quem nos visita hoje a primeira vez Tem gente de fora Uma salva de palmas Mas a glória é ao Senhor Que nos reúne Que nos acolhe Cantando esse hino de louvor Nós temos que dizer Senhor Obrigado por tanto amor Por tanta manifestação de bondade Pelo caminho que nos mostra Pela Sagrada Escritura Cantemos o hino de louvor Glória Glória a Deus Nos altos céus Paz na terra Aos seus amados Amos Bom e Celeste Os que foram Libertados Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos bons Agradecemos Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Senhor Senhor nosso Jesus Cristo Por encher e tudo Pai Vós de Deus Poder o Santo Nossas culpas Pelo ar Vós que está junto Santo do Pai Como nosso Nosso impensessor Acolhei nossos pedidos Atendrei nosso Amor Vós Somente Jesus o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai Do Espírito Somente Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Oremos Você que está me acompanhando Pelos meios de comunicação Jesus é o Messias O Filho de Deus E nesse momento Abra seu coração Apresentando diante dele As suas intenções Você que veio a este santuário também Quero lembrar Todos os nossos colaboradores A você que Todo mês Nos ajuda A levar adiante Esta obra Como associado Associada fiel Citando esses Lembro todos Maria Juliana Nascimento dos Santos De Missão Velha Ceará Eliusca Nathalie Rodrigue Costa De Espinosa Minas Gerais E Soneide Mamed Diniz De Patos Paraíba Ó Deus Criador De todas as coisas Volvei para nós O vosso olhar E para sentirmos em nós A ação do vosso amor Fazei que vos servamos De todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Queridos filhos e filhas Nós vamos Receber a palavra de Deus Mas antes Antes de qualquer coisa Eu quero que você estenda Sua mão aos céus E diga Fala Senhor Fala Senhor Que teu servo escuta Que o teu servo escuta Repita Fala Senhor Fala Senhor Que teu servo escuta Que teu servo escuta Voltemos para a palavra de Deus É onde Deus fala Cantando Dá-me a palavra certa Na hora certa E do jeito certo Vem para a pessoa certa Dá-me a cantiga certa Na hora certa E do jeito certo Estenda a palavra Que teu servo escuta Que teu servo escuta Palavra é como pedra Preciosa sim Quem sabe o valor Cuida bem do meu Uma soma de palmas A palavra de Deus Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz, há de ser mais feliz Palavra é como pedra, preciosa sim Quem sabe o valor, cuida bem do que diz É como braça Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz, há de ser mais feliz Dá-me a palavra certa Dá-me a palavra certa Na hora certa E os jeitos Podemos ir nos assentando Vem pra pessoa certa Dá-me a cantiga certa Cada hora certa E do jeito certo E pra pessoa certa Liturgia da palavra Quem confia em Cristo e se esforça para viver na fidelidade ao seu amor Triunfará sobre a perseguição e a morte Ouçamos Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor abriu meus ouvidos Não lhe resisti nem voltei atrás Ofereci as costas para me baterem E as faces para me arrancarem a barba Não desveio o rosto de bufetões e cusparadas Mas o Senhor Deus é meu auxiliador Por isso não me deixei abater o ânimo Conservei o rosto impassível como pedra Porque sei que não sairei humilhado A meu lado está quem me justifica Alguém me fará objeções Vejamos Quem é meu adversário Aproxime-se Sim O Senhor Deus é meu auxiliador Quem é que me vai condenar Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 114 Cuja antífona é Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Salmo de Emos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Eu amo o Senhor Porque ouvi O grito da minha oração Inclinou para mim Seu ouvido No dia em que eu o invoquei Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos O Senhor é justiça e bondade Nosso Deus é amor É compaixão É o Senhor quem defende o humilde Eu estava oprimido Eu estava oprimido E salvou-me Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Leitura da terra dos vivos Irmãos Que adianta alguém dizer que tem fé Quando não a põe em prática A fé seria então capaz de salvá-lo A fé Imaginai que um irmão ou uma irmã Não tem o que vestir E que lhes falta a comida de cada dia Se então alguém de vós lhes disser Ide em paz Aquecei-vos E comei a vontade Sem lhes dar o necessário para o corpo Que adiantará isso? Assim também a fé Se não se traduz em obras Por si só está morta Em compensação Alguém poderá dizer Tu tens a fé E eu tenho a prática Tu mostra-me a tua fé Sem as obras Que eu te mostrarei A minha fé Pelas obras Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos ao Santo Evangelho Cantando Palavra do Senhor Que vem trazer esperança Aos pobres livres de assórios O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus partiu com os seus discípulos Para os povoados da Cesareia de Filipe No caminho Perguntou aos discípulos Quem dizem os homens Que eu sou Eles responderam Alguns dizem que tu és João Batista Outros Que és Elias Outros ainda Que és um dos profetas Então ele perguntou E vós Quem dizeis que eu sou Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhe severamente De falar a alguém a seu respeito Em seguida Começou a ensiná-los dizendo Que o filho do homem Deveria sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes E doutores da lei Devia ser morto Ressuscitar depois do terceiro dia Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus a parte E começou a repreendê-lo Jesus voltou-se para ele Para os discípulos E isso repreendeu Pedro Dizendo Vai para longe de mim Satanás Tu não pensas como Deus E sim como os homens Então Chamou a multidão com seus discípulos E disse Se alguém quer me seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Pois Quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la Mas quem perder a sua vida Por causa de mim e do evangelho Vai salvá-la Palavra da salvação Glória a vós Senhor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Mais forte Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Tenho repetido Palavra da salvação Proposital Para que fique claro Existe uma palavra revelada De Deus De Deus E essa palavra De hoje Nos identifica Quem é o Messias Quem é O enviado de Deus E portanto Esse evangelho Que aparece várias vezes No ano No primado de Pedro Aparece Várias festas Hoje tem um propósito Diferenciado Na liturgia E quem Dá o sentido E a primeira leitura O tempo que se vive A segunda leitura A própria oração A eucológica Da igreja O sentido É quem é Jesus E na voz Da boca de Pedro Vem Uma palavra Uma revelação divina Jesus É o Messias O Filho do Deus vivo Repita Jesus É o Messias O Filho do Deus vivo Qual é a profissão De fé Que eu e você Somos chamados A dizer hoje Jesus É o Messias O Filho do Deus vivo Guarde isso Vamos repetir Várias vezes Por que? Começo pelo Evangelho Porque Jesus Está caminhando E na verdade Uma pergunta Que nem todos nós Temos coragem De fazer Só faz Quem tem muita segurança Muita firmeza Que sabe lidar Com a crítica Não para os bajuladores Existe alguns Que são Eternos Massageador Massageador De egos Cuidado Já diz a Sagrada Escritura Estamos falando De Sagrada Escritura Existem pessoas Que gostam De lisonjas Que que é isso? De pessoas Que fiquem ali Te lisonjeando Que fiquem ali Te bajulando Cuidado com os bajuladores E isso tem no trabalho Tem na igreja Tem em todo lugar Gente que não tem coragem De falar a verdade Mas Quando a gente chega Para alguém Geralmente uma pessoa Sincera Amigo Verdadeiro Quem quer caminhar Junto Marido E mulher E se pergunta Quem sou eu Para você? É uma faca De dois legumes Claro Dois gumes Quero ver se vocês estão Acordados Gente Essa pergunta É perigosa Se a pessoa For sincera Você quer que eu fale A verdade? Aí começa Quando você diz Chega para a pessoa Quem sou eu Para você Você quer que eu Mita ou fale a verdade? A maioria de nós Não queremos a verdade É ruim Escutar a verdade É ruim Escutar da boca Do outro Os defeitos Mas esse Não é o ponto Principal Eu só chamo a atenção Que Jesus perguntou O que dizem Eles que eu sou Mas a pergunta Mais importante Foi feita A eles E para vocês Quem sou eu? E Pedro Numa revelação divina Num sopro Do espírito Abre a boca E diz Tu és Jesus Tu és O Messias O filho Do Deus vivo Repita Jesus Tu és O Messias O filho Do Deus vivo Jesus mandou Repreendeu Não fala Pedro não fale E logo depois O texto Que nós ouvimos Hoje Fala que Jesus Começa a dizer Sobre O seu fim Não para criar Comoção Jesus Jesus não quer Ninguém com Compaixãozinha Com peninha De Jesus Não é isso Mas Ah é Vocês me reconhecem Como Messias Vocês estão dizendo Que eu sou O Messias Da vida De vocês Eu sou O enviado De Deus Eu sou O teu salvador Pois bem Preparem-se Porque eu Sendo Messias Sei Que a missão Que me espera Não é fácil E ele começa A discorrer Dizer Eu O filho do homem Vai sofrer Eu que vocês Proclamo hoje Que sou Messias E quem der A sua humanidade Se voltasse Para Jesus Como Messias Entenderíamos O caminho Esse é o problema Proclamar Jesus Jogar pétalas Para Jesus E dizer que Jesus É um cara legal Não quer dizer nada Dizer que Jesus É um amigão Gente cuidado Não quero Ficar acendendo Fogueira Mas tem muita Heresia Por aí Jesus não é Só amigo Jesus não é Um chapa Jesus não é Um cara legal Jesus não é Top Jesus não é 10 Ele é o Salvador E sendo assim Tem implicações Sendo assim Significa Alguma coisa Porque No Brasil Mas de modo Geral Ninguém é Tolo A ponto de Contra Jesus Cristo Os que são Contra Ficam quietos É um perigo A gente ir Na onda Jesus e eu Sou teu Messias O filho do homem Vai ser entregue Vai ser rejeitado Por aqueles Que hoje Detêm autoridade Por aqueles Que hoje Têm Uma voz De comando Na multidão Aqueles que Detêm o poder Vão Rejeitar Jesus Ah O senhor está falando No ano 30 De Jesus Não Estou falando 2018 A história Se repete A proposta De Jesus Está sendo Rejeitada Ou você acha Que a proposta De nosso senhor Consegue passar Pelos nossos Tribunais Consegue passar Pela nossa Legislação Consegue passar Pelas decisões Políticas Econômicas E sociais Se Há de convir Comigo Que nesses Fóruns Maiores Jesus Não tem Vez Da mesma Forma Que não nos Iludamos E não Fiquemos Acusando Os outros Da mesma Forma Que a Própria Proposta De Jesus Muitas Vezes É negada Em nossas Famílias Em nossa Casa Em nossa Vida Rejeitado Pelos Anciãos Doutores Da lei Deve ser Morto Ressuscitar No terceiro Dia E Jesus Deixa claro Não é Que Jesus Por um Determinismo Está Dizendo Ele está Percebendo Ele percebe Pela leitura Dos profetas Que o fim Dele Que o fim A proposta Dele Não está Encontrando Eco Eu te pergunto Hoje está Não vejo Não sinto Olha A desigualdade A violência O que está Sendo aprovado Nas surdinas Do aborto Em alguns Países Até o Nono Mês Estou citando Um exemplo Clássico Mas olha A corrupção A política Está aí As eleições De novo Nas nossas Famílias Nas nossas Igrejas E na nossa Vida De repente Jesus Diz isso E causa Escândalo A Pedro Como escândalo Para nós Ah padre Lá vem o senhor Lá vem falar As coisas Que a gente não gosta De ouvir Seria melhor Falar uma coisa Mais doce Isso aí É meio Apimentado Isso aí Me cheira Um pouco De Político Não gosta Essas coisas Na igreja Não deve Falar isso Engraçado E Jesus Disse Pedro Sai para longe Satanás Porque você Não pensa Como Deus Você pensa Como o mundo Então vamos Tentar Na primeira Leitura Descobrir O que é Pensar Como Deus Ou o que é Pensar Como o mundo A primeira Leitura Que é do Profeta Isaías Que é chamado O Proto Isaías Tudo que está Aqui É o cântico Do servo Sofredor E como o cântico Do servo Sofredor Já apareceu Em outros momentos Mas se refere A Jesus E Volta a dizer Nós Reconhecemos Jesus Tu és O Messias O Filho Do Deus De vivo Então prepare-se Porque se o destino De nosso mestre Foi este Não será Diferente Para mim E para você E ele Deixou claro Se eu E você Quisermos Guardar a vida Nós vamos Perdê-la Mas se você Abrir mão Da sua vida Por causa Dele Terás a vida Eterna Como que isso Se aplica Primeira e Segunda Leitura Primeira leitura O Senhor Abriu-me os Ouvidos Não lhe resisti Nem voltei Atrás O Senhor Abre os Nossos Ouvidos Será que Vamos adiante Será que Vamos seguir Nosso mestre Senhor Ou vamos Recuar Ou vamos Fazer Aquela coisa Perigosa Perniciosíssima Estou usando Estou usando Um superlativo Escolher Na Bíblia Aquilo Que me Agrada Gente Se tem Uma coisa Perigosa É isso Você E eu Só Pegarmos Na palavra Eu estava Dizendo Falei No ato Penidencial A palavra Do Senhor É liberdade Mas eu só Quero aquilo Que me Interessa Me escravizo É como Que diz Um dos Apóstolos É você Colocar Algemas Na palavra E a palavra De Deus Não se Deixa Algemar A partir Do momento Que você Pega O A Você tem Que pegar O abecedário Inteiro Não é Só o A O W O J É tudo E o Senhor É claro Ofereça A face Deixe Que lhe arranque A barba Ei Você hein Filho Sei que está aí Com a tua barba Mais ou menos Como o nosso Senhor Desculpa usar você Como exemplo Mas arrancar A barba Quem tem barba Lhe puxa um pouquinho É moda hoje Usar barba Arrancar a barba É arrancar A dignidade E o senhor Não é que Arrancaram a barba De nosso senhor Não tem nada Escrito Que lá na crucificação Arrancaram a barba Arrancaram-lhe A dignidade Deste mundo Mas eu não Desviei O meu rosto Eu não Voltei atrás Eu não Desci da cruz Eu não Compactuei Com Pilatos Nem com Herodes Fui fiel Aceitei Bofetões Com as paradas Conservei O rosto Impassível Como pedra Meus irmãos Não é Já por si só Como é que eu lido Com o sofrimento Como eu lido Com as tribulações Como que nós lidamos Com as contrariedades Na primeira dificuldade A primeira pessoa Que nos rebelamos É Deus Depois abandonamos A fé Depois vivemos Procurando Tudo e todos Qualquer porta aberta Entrando E fazendo tudo Que mandarem Como me falou No rádio Esses dias Como que nós lidamos Ou nós perseveramos Tal como Jó Ou perseveramos Tal como Jesus Não é só Esbofetada Arrancaram-lhe a barba Deve doer Cusparadas A gente não aceita Uma crítica As vezes eu vejo Gente que está Anos no serviço Da igreja Porque fulano Fez uma fusquinha Eu largo tudo Porque não vou servir Não sou capacho Para levar desaforo Leve desaforo Para casa Muda essa palavra Ah mas eu não sou Homem Não sou mulher De desaforo Opa Opa Você é cristã Meu filho Tem que levar Desaforo Para casa Olou Padre Como Meu filho Como Ah mas comigo É assim Na lata Na lata Depois de um certo momento Ficou quieto o tempo todo No julgamento Mas desaforo Eu não levo Leve E vai perdoar Que é pior Vai engolir Porque Jesus engoliu Todos os meus pecados Todas as nossas ofensas E morreu calado Sem se defender Ah Diga de novo Jesus Tu és o Messias O filho do Deus vivo Está vendo? As implicações Ainda tem mais E o cara me dizendo Que eu tenho que correr Com o semão Agora que está esquentando E o Senhor diz Já vamos para a segunda leitura Então Há certos ditados Há certos comportamentos Que são pagãos Um desses Não leva Desaforo para casa E tudo que isso deriva Tem mais Segunda leitura Tu és o filho do Deus vivo Então Tenha fé E necessariamente A tua fé Terá obras Tiago não diz Faça obra Sem fé Você pode procurar Escutei esses dias Algumas coisas Que não são verdade Porque aquele Que perder sua vida Por causa De mim A fé Verdadeira A fé A fé Cristalina A fé A fé A fé Se derrama Em obras Mas não necessariamente As obras São fruto da fé Pode ser fruto De outras coisas Mas é verdade A fé Não é estéreo Como ele Não é estéreo Como ele não é estéreo A fé A fé nos desdobra A tal ponto Que o apóstolo Tiago Vai nos dizer Se alguém Chega para você Estou com fome E você fala Deus te abençoe Vou rezar por você Eu não quero que você reze Meu filho Me dê comida Por isso que eu falo Comida nunca se nega Concordo que dinheiro A gente tem que ser precavido Dinheiro a gente tem que dar Para instituições Edôneas Estou dando um conselho Dinheiro vivo No cash Você tem que dar Para instituições Idôneas E cobrar E a igreja católica Tem muitas instituições Idôneas Não estou falando Da obra evangelizada Estou falando para o Brasil Agora Se chega uma pessoa Te pede comida Pare o que você está fazendo Eu faço assim Compra marmita Ou vem comigo E come Come à vontade Porque aprendi Com o São Tiago Depois Chegar alguém e dizer Eu estou com frio Eu vou te dar Eu vou rezar Deus te abençoe Eu vou rezar Não reza Me dê uma blusa Eu estou precisando Aí você vai levar Por isso que nós temos O braço estendido Da ação social Nas igrejas As obras de caridade Por causa disso Mas isso Não é porque a igreja quer Porque Jesus quer Impressionante Até as roupas de Jesus Serviram para outros Na cruz Termino dizendo Ser cristão Não é no oba-oba Essa profissão de fé Que está na boca de Pedro E eu e você Somos chamados A pronunciar Nos faz Grudar Ou a grudar Grudar Não tem o a Grudar A palavra de Deus A palavra de Deus A gente tem que estar Grudado nela E ela em nós E ela tem que se transformar Ser viva Em nossa vida Porque nós cremos Que Jesus Tu és o Messias O Filho de Deus vivo Amém Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus As nossas preces Em Vossa misericórdia Atendem-nos Senhor Todos Em Vossa misericórdia Atendem-nos Senhor Senhor Fazei que como igreja Saibamos dar verdadeiro testemunho de fé Iluminado por nossas ações de amor e misericórdia Nós vos pedimos Em Vossa misericórdia Atendem-nos Senhor 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 Dai-nos força Para não desistirmos De nossa cruz diária E para seguirmos Vosso Filho Com fidelidade Nós vos pedimos Em Vossa misericórdia Atendem-nos Senhor Senhor Fortalecei-nos Para que seguindo-nos Sejamos firmes Diante das propostas tentadoras Que podem desviar-nos Do caminho de salvação Nós vos pedimos Em Vossa misericórdia Atendem-nos Senhor Senhor Concedem-nos sabedoria Para que entendamos A Vossa palavra E sejamos semeadores De Seu reino De paz E de justiça Nós vos pedimos Em Vossa misericórdia Atendem-nos Senhor Chagas abertas Oh coração Filhos e filhas Nós estamos caminhando Para a festa da Santa e Chagas Dia 29 e dia 30 de setembro Se organize Eu quero lembrar Que todos aqueles Que colaboraram É verdade Se o Senhor não colaborou Comece A campanha das 5 Chagas De Nosso Senhor Vai receber Esse porta Retrato Esse quadrinho Com a oração Que eu faço Toda Todo dia Na novena Das Santa e Chagas No texto Das Santa e Chagas Que diz lá O que sai Desta casa O que dela Sai O que dela Entra Passe pelas Chagas do Cristo Portanto Faça a sua doação Eu quero colocar Você pode ligar 3 2 2 1 60 60 E mandar Seus pedidos Para A festa Das Santa e Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Já mandou Maria Socorro Valentim Silva De Salvador Bahia Irineu Ferreira Araújo Buenópolis Minas Gerais E Antônio Da Cunha Sales De Parnaíba Piauí Levante a tua mão Chagas Abertas Ó coração Ferido Sangue De Cristo De Cristo Está entre nós O perigo Atendendo-nos ao Pai Nós volopedimos Por teu Filho No Espírito Santo Amém Passemos a apresentação Das oferendas Você que está aqui Seja generoso Em sua oferta material Você que nos acompanha Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060 No dígito 1 E torne-se Um associado fiel E ajude-nos A transformar a fé Em frutos Cantemos Como oferta de amor De sacrifício Que minha vida A te entregar Como oferta Viva em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim O teu querer Faça o que está Em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Senhor Orai irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Sede propício Ó Deus As nossas súplicas E acolhe com bondade As oferendas Dos vossos servos E servas Para que aproveite A salvação de todos O que cada um trouxe Em vossa honra Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Compadecendo-se Da fraqueza humana Ele nasceu Da Virgem Maria Morrendo No lenho da cruz Ele Nos libertou Da morte Ressuscitando Dos mortos Ele nos garantiu A vida eterna Por Ele Os anjos Celebram Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos Aos seus louvores Dizendo A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois essas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo O sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser Entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis O mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte A ressurreição Do vosso Filho Nós Vos oferecemos O Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos E vos Agradecemos Senhora de Guadalupe, São José Providenciai, São Pio de Petrotini, intercessor da obra e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja ao vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Neste santuário, pelos meios de comunicação, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Estenda a sua mão e vamos repetir a frase orante de hoje. Estenda a sua mão e juntos. Jesus, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Jesus, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, encontramos o sustento para anunciar o reino de Deus. Você que nos acompanha, se desejar, poderá fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. Música Vem te falar, meu Deus, não tá fácil carregar a minha luz. A ferida que não sará, a angústia que não passa. Tento compreender, Senhor, Mas teu silêncio só aumenta a minha dor Não ligue se eu chorar É meu jeito humano e frágil de rezar Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor, ser Que teu poder é infinito, Senhor Sou ovelha machucada, tua obra inacabada Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor, amo Cura minha alma e alivia essa dor Em ti eu creio e espero, Senhor Venho te falar, meu Deus Não tá fácil carregar a minha luz A ferida que não sai A angústia que não passa Tento compreender, Senhor Mas teu silêncio só aumenta a minha dor Não ligue se eu chorar Não ligue se eu chorar É meu jeito humano e frágil de rezar Então, prece, cantando Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor, ser Que teu poder é infinito, Senhor Sou ovelha machucada, tua obra inacabada Então, diga com o texto na mão Então, diga com o texto na mão Nas santas sagas Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor, clamo Cura minha alma e alivia essa dor Em ti eu creio e espero, Senhor Em ti eu creio e espero, Senhor Oremos Ó Deus Ó Deus, que a ação na vossa Eucaristia Penetre todo o nosso ser Para que não sejamos movidos por nossos impulsos Mas pela graça do vosso sacramento Por Cristo nosso Senhor Amém Se ouviu a oração agora? Que não sejamos movidos pelos nossos impulsos Que não sejamos movidos pelos nossos impulsos Mas movidos pela graça deste sacramento Pela graça da palavra de Deus revelada Portanto, meus filhos É isso que nos faz professar Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Mais uma vez quero lembrar Que é com muito carinho que estamos enviando É esse pequeno Porta-retrato Santa e Chagas Com oração da benção da casa Para todos os colaboradores Também Lembrando que estamos nos preparando E você já pode se organizar com antecedência Para a terceira festa da Santa e Chagas Dia 29 e dia 30 É aqui no santuário Começa no sábado E a noite nós teremos a Via Sacra este ano viva Percorrendo E no domingo No sábado as Chagas dolorosas No domingo as Chagas gloriosas Querido povo de Deus Amados filhos e filhas Nós somos chamados a Principalmente Perceber e essa celebração tem enfatizado Procure ler a palavra de Deus Círculos bíblicos Grupos de reflexão Grupos de intercessão Grupos de oração Mas a palavra de Deus ela tem que ser meditada Nunca descuide da leitura orante da palavra de Deus Isso foi sempre um apelo nosso É da igreja E faz parte de um dos carismas da obra evangelizada É preciso Vamos ficar em pé E por suas Chagas né Pedir Senhor Pai Em nome de Jesus Pela Santa e Chagas Eu preciso de uma graça Senhor E o Senhor passa nos aspergindo Pai em nome de Jesus Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Abençoai Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Abençoai Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir Nesse caminho a vitória passa pela cruz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai Senhor a água, a roupa, os objetos, as fotos de família Abençoai os que estão em casa, os que aqui se encontram Pelos méritos das santas e chagas O Pai Filho E Espírito Santo Amém Vão em paz que Cristo e Nossa Senhora os acompanhe Graças a Deus Pai Pai Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir Deus sempre mostra o caminho a seguir Deus sempre mostra o caminho a ser Deus sempre mostra o caminho a que advancement